E aí, mano, de boa? O que é que tá dando pra vocês mais um vídeo? Mano, hoje eu tô tendo com vocês um vídeo do Viajando pelo Brasil, mano, o jogo do colega meu aí, que ele mandou pra mim, tá testando pra vocês aí, gravando, mano, um jogo bem promissor mesmo. Já tá aí contando com o sistema de skin e tem a parte de embarque aqui do pessoal já. Hoje eu vou tá fazendo uma viagem rápida pra vocês aí, demorou? E assim que ele me disponibilizar o link, eu já vou tá colocando aí na descrição pra vocês também, tá fazendo o download, demorou? Então se inscreve aí no canal, deixa o like aí e acompanha a descrição aí, porque vai que na hora que você tá vendo esse vídeo aqui o link dele já tá disponível, demorou? Mano, esse mapa bem da hora mesmo, mapa bem grande mesmo, demorou. E o ônibus tá aqui, ó, com a skin da Águia Branca, mas tem como mudar a skin aqui, ó. Você liga, eu tenho a skin, essa daqui eu não sei, Vila Rica parece, né? Essa daqui é o VIP Bus, Nacional, Expresso, Itapimirim, skin vazia, Gontijo e Águia Branca. Vamos dar conta do Contijo? Aí, ó. Olha o louco, tá massa, hein? Era Gontijo, na verdade, né? Mas pode colocar Gontijo, porque senão dá direitos autorais, né, no jogo do cara e tal. Então vamos tá ligando o bonde aqui. Vamos tá pegando o pessoal aqui. Escolha seu destino, São Paulo. E se liga, galera, o pessoal já entrou ali, mas logo, logo provavelmente vai ter uma animaçãozinha, ó, se liga. Tem a parte da porta, a parte da subida ali do bagageiro, bem da hora mesmo. Você pode aqui ocultar os botões, né, na sua viagem, pra não ficar com a tela tão poluída. Vamos tá dando uma rézinha, então. A gente tá indo pro nosso destino. Estamos indo pra São Paulo, né, então vamos ver se a gente consegue tá chegando lá em São Paulo. O barulhinho do ônibus tá bem bacana mesmo, bem realista. A física aqui acompanhando a estrada, bem da hora mesmo. O pessoal já tá tudo ali dentro, sentadinho. Se liga nas câmeras que tem, então, mano. Tem a câmera de primeira pessoa, né, que no caso seria essa daqui. Tem a câmera do corredor do ônibus também, ó, o pessoal aí tudo aí bem de boa. Vamos tá indo na câmera de primeira pessoa. Vamos ver se a gente consegue tá indo pra São Paulo. Aqui já tem a sisteminha de seta. Quebrar molinha na cidade aqui. O jogo tá bem da hora mesmo, ó, o somzinho do freio. Vamos que vamos. Muito leve também, muito leve. Legal o farolzinho aqui. São Paulo só ir reto. Então vamos que vamos. Sentido São Paulo. Caramba, mano, muito top mesmo. Opa, saindo da pista com o bosão. Isso é louco, mano. O que que é o World Bus perdi isso aqui? Bem mais realista isso aqui, mano. Vamos que vamos. Opa, no freio, não quebra a mola aqui. Pro pessoal não reclamar. Vamos embora. São Paulo, vamos ter que pegar a esquerda. Positivo. Vamos tá entrando na esquerda, então. Vamos tá sinalizando já que a gente vai entrar à esquerda. Vamos tá sinalizando. Quebrar a molinha. Vamos que vamos. Vamos botar pressão aqui agora, né, bicho? Desligar a seta. Deixa eu ver se tá funcionando as luzes de seta. Olha as luzes de seta. Já estão funcionando também. Boa. Coisa de freio. Olha os buracos na pista. Que da hora. Se liga. Aqui provavelmente um futuro posto de combustível, né? Bem da hora mesmo. Caramba, que top, mano. Curti demais. Mas não se esqueça de se você tá gostando desse vídeo aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal, mano. Que isso me ajuda muito. Demorou. Nossa, eu vou ter que vir aqui com você. Nossa. Bloqueou ele. Bloqueou ele. Mancada. Mas ali tem uma estradinha de terra massa, hein? Uns buracos aqui agora na pista. Então, mano. Seguinte. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, mano. Vocês podem falar aí que eu vou tá trazendo mais vídeo mostrando pra vocês. Ele demorou. Se o desenvolvedor liberar algum link pra mim na Play Store do jogo, eu já libero pra vocês também. Aqui na descrição desse vídeo. E vocês podem ter certeza que o jogo é massa, mano. Se o desenvolvedor não desistir dele, vai ter sempre vídeo dele aqui no canal. Demorou? Uma curvinha aqui meio fechada. Estamos chegando em São Paulo, hein? Rodoviária é só tocar reto. Viajando pelo Brasil. Top, hein? Busãozinho com Wi-Fi aqui. Cabininha bem completinha. Chegando na rodoviária. Chegando na rodoviária, como? Apavorando. Vamos ali na área de desembarque. Rodoviária é bem simples aqui no Tietê. Que cara. Vamos desembarcar aqui, pessoal. Parabéns. Você chegou ao seu destino. Concluí. Concluímos, mano. Se esse vídeo aqui bater uma meta de 30 likes, mano. Eu faço vídeo aqui indo de São Paulo a Recife com vocês. Demorou? Lembrando que a versão beta, então, tipo, só tem essas duas cidades. Então, eu vou trazer mais ou menos um vídeo mais pra vocês aqui indo pro... Oh, tem Rio de Janeiro também. Então, vocês já sabem, mano. Se querem mais vídeos desse jogo aqui, se vocês curtiram esse jogo, deixa o like. Se inscrevam no canal aí. Demorou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui!